Em passe sobre placas de veículos do padrão Mercosul preocupa parlamentares. O assunto foi tema de reunião da Comissão de Viação e Transportes em Brasília esta semana. Há resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicada em março deste ano, que estabelece o novo modelo com quatro letras e três números sem ordem fixa, exceto o último dígito reservado para número visando esquemas de rodízio nas grandes cidades. As placas também teriam código digital e chip de identificação. Tal medida, por exemplo, visa evitar o alto índice de roubos e furtos de veículos, que passa a barreira dos 500 mil casos por ano, como explicou nesta reunião, António Alde Lima, representante da Polícia Rodoviária Federal. Não sabemos se no modelo que está sendo proposto ou se em um outro modelo, mas que de fato há necessidade de se alterar a forma como as placas estão diagramadas hoje. Mas até o momento o tema é nebuloso e cheio de discussões. O estado do Rio de Janeiro começou a fazer a mudança das placas, mas em outubro uma liminar da justiça fez com que o CONTRAN suspendesse a implementação da resolução. Em novembro, as novas regras voltaram a valer, mas ainda há impasse sobre a insegurança jurídica, contanto vai e vem. Isso preocupa as categorias que atuam na fabricação das placas, como questiona Andréa Lenz, representante da Federação Brasileira de Identificação Veicular, a FEBRAEVE. Rio de Janeiro tem a placa Mercosul com lacre, brasão e bandeira. Rio de Janeiro tem placa sem lacre, com brasão e bandeira. E tem as placas sem lacre, sem brasão e bandeira. Como que o Denatran, como que o CONTRAN, como que os agentes estão sendo ensinados para verificarem isso? Qual é a possibilidade que o agente tem de entender essas placas, se nem o Denatran está entendendo que cada vez muda, e muda sobre maneira, deixando todo mundo no caos? O setor aponta que muitos investimentos foram feitos para adequar a produção das placas ao padrão do Mercosul. Mas até agora, os empresários só amargam prejuízos. Os deputados presentes à reunião concordam que o novo sistema traz mais segurança, mas veem que ainda não está pronto para entrar em operação. A comissão da Câmara aprovou o pedido para que o Conselho Nacional de Trânsito adie a vigência da mudança das placas por seis meses, até que sejam esclarecidas as dúvidas sobre o novo sistema.